Olá, eu hoje estou aqui para falar sobre a mudança do nosso cabelo no período da menopausa. Quando entramos na menopausa, uma das primeiras mudanças que percebemos é o nosso cabelo. Várias alterações podem acontecer. A queda excessiva, o ressecamento do couro cabeludo, o ressecamento dos fios. E como o cabelo está ligado à nossa estética, à estética feminina, essas alterações, é claro, nos deixam muito tristes e às vezes até depressivos. A queda e o enfraquecimento dos fios, com certeza, é a pior de todas as alterações que acontecem com o nosso cabelo nessa fase. E o nosso cabelo cai porque ocorre a diminuição da produção do hormônio estrogênio. E também acontece uma outra situação. O estrogênio diminui a produção e o androgênio aumenta. E o androgênio é um hormônio que também contribui para a queda de cabelo. E quando a queda de cabelo é muito acentuada e a mulher fica com o cabelo muito ralo, às vezes dá até para se enxergar o couro cabeludo, nós chamamos de alopécia. Mas calma, nem todas as mulheres que entram na fase da menopausa irão sofrer de alopécia, não. Mas a maioria vai sentir alguma alteração no cabelo. Os fios mais quebradiço, dificuldade de crescimento, queda. E além das alterações hormonais, várias outras causas também podem contribuir para a queda de cabelo. Doenças da tireoide, anemia, depressão, estresse, a falta de algumas vitaminas e a nossa própria genética. Porque se sua mãe ou sua avó ficaram com os cabelos ralos, tiveram muita queda de cabelo, as chances de você ter o mesmo problema é muito grande. Pois é. E aí, o que fazer? Primeiro, temos que ficar atenta aos primeiros sinais de enfraquecimento e queda do nosso cabelo. Devemos observar muitos fios soltos na franja travesseiro, muita queda na hora da lavagem ou na hora de pentear. Você tem que investigar. Se você perceber, tem que procurar um médico para fazer uma avaliação clínica. Fazer exames para saber se está tudo bem com o seu sangue, se você está anêmico ou não. Se está tudo bem com a sua tireoide. Como estão os níveis dos seus hormônios. E depois, sim, excluir ou diminuir o uso de agentes agressivos, que são as químicas, as tinturas, alisamentos permanentes. Diminuir também o uso excessivo do calor, que é a chapinha, o secador. Você deve rever a sua alimentação, comer mais frutas, verduras, legumes, porque são ricos em vitaminas e minerais e que ajudam muito no fortalecimento do bulbo capilar. Deve fazer uma alimentação bem equilibrada para evitar ficar com excesso de peso, porque a gordura estimula a formação do hormônio androgênio. Você também pode fazer massagem no seu couro cabeludo para estimular a circulação sanguínea. Já existem no mercado vários aparelhos que ajudam na massagem capilar. Uma coisa que eu gosto muito também é a acupuntura e o chiatsu capilar, porque eles controlam o estresse, controlam o nível da ansiedade e isso, consequentemente, reflete numa melhora de uma circulação geral do nosso organismo, também da circulação do couro cabeludo. E isso ajuda muito no crescimento do cabelo. Pois é, essa é a minha dica de hoje. Cuide do seu cabelo. O nosso cabelo é a nossa identidade, é a nossa sensualidade e não é porque entramos na fase da menopausa que devemos nos descuidar. Pelo contrário, devemos preservar a nossa sensualidade. Eu fico por aqui. Se você gostou, clique em curtir e deixe seu comentário. Obrigada. Obrigada. Obrigada.